Chegou, enfim, o aguardado dia. Em 25 de maio de 2023, o governo anunciou medidas que visam tornar os veículos de entrada mais acessíveis em um esforço para revitalizar uma indústria automotiva que tem enfrentado diversas adversidades no nosso país. Tais dificuldades não se limitam apenas à produção de automóveis e você vai descobrir tudo no vídeo de hoje. Vamos lembrar os eventos anteriores para poder contextualizar toda essa situação. Será este o fim de uma longa trajetória? Quando o presidente da Estelantes e outros representantes do setor automotivo propuseram o ressurgimento do carro popular, muitos se mostraram otimistas. A esperança não era pelo retorno do automóvel popular lá dos anos 90, com todas as suas falhas, mas sim pela chance de termos veículos mais acessíveis e dignos no mercado e dignos da população brasileira. Esse objetivo não seria fácil de alcançar. Diversos obstáculos se colocavam no caminho. Impostos elevados, necessidades de arrecadação de impostos, normas ambientais que elevam os custos. Ainda assim, a indústria conseguiu apresentar propostas ao governo, que, por sua vez, sugeriu um preço entre 45 e 50 mil reais para o novo carro popular. Porém, essa perspectiva sofreu um duro golpe há dois meses atrás. O governo declarou ser impossível alcançar essa faixa de preço, apontando para uma cifra mais próxima dos 60 mil reais. E vamos lá, né? Tal valor não altera tanto a nossa realidade atual, já que os carros de entradas atuais, que são consideravelmente melhores do que os populares antigos, já custam entre 60 e 69 mil reais. Muito mais perto dos 70 mil reais do que dos 60, nós sabemos. Mas então, surgiram propostas para reduzir os recursos dos veículos, tornando-os bem mais simples. No entanto, o público reagiu bem negativamente a essa ideia, uma vez que pagar 60 mil reais por um carro excessivamente simples não compensa de forma alguma. A reação das pessoas foi de decepção e bem descrença, já que a ideia de um novo carro popular não parecia mais tão promissor assim. Vale também destacar que o termo popular tem sido utilizado de uma forma bem ilustrativa, pois faz bastante tempo que os carros deixaram de ser acessíveis para a maioria da população brasileira. Agora, as medidas anunciadas pelo governo não parecem nem um pouco satisfatórias e certamente deixaram muitas pessoas desapontadas. Vamos observar alguns trechos da notícia publicada pelos nossos colegas da InfoMoney para entender melhor a situação. O governo fez diversos anúncios e estabeleceu metas para o entendimento do público. Como mencionado, a ideia original era criar carros de 45 a 50 mil reais, mas isso se mostrou totalmente inviável. A medida anunciada agora é de forma temporária e visa atender um caráter emergencial da indústria, que buscava algum tipo de intervenção. Assim, o que acontecerá não será para sempre, mas sim um arranjo provisório, aquele jeitinho brasileira e que vai levar muita gente na lábia. Além disso, o governo declarou que a medida beneficiará carros com preços inferiores a 120 mil reais. Para aqueles acima deste valor, nada vai mudar. A proposta sugere descontos variando de 1,5% a, no máximo, 10,96%, ou seja, aproximadamente 11% num desconto total. Portanto, estamos falando de mudanças significativas, porém limitadas a uma faixa de mercado bem específica. E vamos analisar a situação a partir de um exemplo bem prático. Imagine agora o caso do Renault Kwid Zen, o modelo de entrada que suponhamos que essa média afete diretamente um Kwid novo. No dia 25 de maio de 2023, de acordo com a tabela da fabricante, o preço deste carro era de exatos 68 mil reais 990. Considerando o máximo desconto de 10,96%, o valor do Kwid poderia ser reduzido para cerca de 61 mil 428 reais e 70 centavos. Isso representa um desconto de aproximadamente 7 mil e 500 reais para comprar o Renault Kwid Zen 1.0, o modelo mais acessível da montadora. Entretanto, essa economia pode não ser suficientemente atraente. Afinal, muitos não podem pagar nem 60 mil reais por um carro, quem dirá obter um financiamento que tem sido um dos maiores desafios. As medidas que o governo pretende implementar só vai servir diretamente para os impostos federais, que compõem o preço do carro, como o IPI e o Confins. O governo também sinalizou os descontos que poderiam ser maiores em casos de vendas diretas, o que torna a situação ainda mais intrigante. A questão é, a medida provisória permitirá que qualquer cidadão tenha acesso a essas vendas diretas? Se for assim, será possível adquirir um carro de entrada por menos de 60 mil reais, ou um sonho. Para que esse desconto seja aplicado, certos requisitos deverão ser atendidos e agora você vai ver a lista deles. O governo estipulou três critérios. O primeiro de todos, o social. Quanto mais básico o carro, maior será o desconto. O segundo critério é ambiental. Quanto menos poluente o carro for, maior será o desconto. E por fim, há um critério industrial. Quanto mais nacionalizada for a produção do carro, maior será o desconto. Portanto, para alcançar o desconto máximo, o carro deve atender a esses três requisitos. Um veículo mais básico, como o Kwid, que nós estamos usando, por exemplo, já cumpre o primeiro critério. Se poluir menos, atenderá o segundo. E se utilizar menos peças importadas, atende o terceiro. Em junho, os jornalistas também lá da InfoMoney publicaram uma matéria que nos ajuda a entender o impacto real dessa medida no consumidor final. Aqui, nós, a população tupiniquim. O governo também comentou sobre a mudança no panorama de compra de carros novos aqui no país. Antigamente, cerca de 70% do valor do carro era financiado, com o restante sendo pago à vista. Hoje, a situação se inverteu. Aproximadamente 70% do valor do carro é pago à vista como entrada, e apenas cerca de 30% é financiado. Portanto, apesar das mudanças propostas pelo governo, é necessário considerar a realidade financeira da população na hora de avaliar a efetividade dessas medidas para ajudar a gente, entre aspas, não é mesmo? O contexto de inflação e estagnação do poder de compra e juros altos justifica muito essas mudanças. Além disso, o governo lançará medidas adicionais para reforçar a indústria, incluindo a automotiva, com ênfase nos exportadores. Uma linha de crédito de 4 bilhões será disponibilizada, dividida entre exportações e modernizações das fábricas que já temos aqui. Embora pareça mais vantajoso para a indústria, se pensarmos positivamente, essas ações podem beneficiar os consumidores no médio prazo. Nada pra agora. Se realmente ajudarem a estabilizar a indústria, nós, eu acho, eu torço, eu rezo, teremos aí algum tipo de benefício. Todos desejamos o produto mais acessível e um aumento também no nosso poder de compra. Para começar, temos que admitir que as recentes medidas não se alinham exatamente com a nossa expectativa, nem um pouco com a nossa necessidade brasileira. Não que estivéssemos nos enganando, mas a gente desejava uma solução com um maior impacto direto pra gente, pro consumidor, pro nosso bolso. No entanto, da maneira como está sendo implementado, o impacto será mínimo. E, se um carro popular tiver seu preço reduzido de R$ 69 mil pra R$ 61 mil, considerando a realidade econômica do brasileiro, Essa redução de, quiçá, R$ 9 mil não fará nem muita diferença para aqueles que não têm condições de comprar um carro. Por outro lado, pra quem tem condições, esse desconto é, de certo modo, até vantajoso. Pode até soar estranho dizer isso, mas ainda é melhor isso do que nada. No entanto, mais uma vez, parece que estamos recebendo apenas migalhas para abafar a nossa reivindicação por algo mais significativo e melhor. É importante também lembrar que esses R$ 61 mil, para quem pretende financiar, acabam se transformando em um valor absurdamente maior. Houveram especulações de que as montadoras poderiam, de fato, trazer de volta o verdadeiro carro popular raiz, se mobilizando e investindo em um novo projeto. No entanto, conforme o tempo passou, ficou claro que não estavam dispostas a fazer esse investimento. A medida acaba sendo uma forma de apenas reduzir levemente o preço. Isso faz questionar se não seria uma ideia melhor voltar para o carro popular antigo, mais simples, despojado, mas pelo menos que dê para comprar com o nosso dinheiro. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre tudo isso que falamos até agora, pois é importante compreendermos como todos estão avaliando essas tais taxas e melhores impostos ou descontos, se é que dá para a gente chamar assim. Apesar da pequena redução de impostos, sabemos que uma grande parte do preço do carro é composta por essas taxas. Isso torna a compra do veículo zero quilômetros cada vez mais complicada e menos acessível. Enquanto não tivermos uma inflação estável e não dependermos de estratégia com uma alta de juros para controlar o consumo, não alcançaremos um consumo saudável em hipótese alguma. As pessoas não conseguirão recuperar seu poder de compra, especialmente quando se trata de automóveis, que sempre foram um dos bens mais caros e inacessível para a maioria do povo. Agora, se você quiser entender mais a fundo o que eu já falei aqui no canal sobre essas taxas e quanto tempo elas vão durar, assim como as regras para podermos usar esse tal desconto, clica no vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu explico tudo detalhadamente. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as suas notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias e eu te vejo no próximo.